Durante a aposta dos deputados aqui na Assembleia Legislativa, os concursados do sistema prisional vieram aqui à porta para reivindicar tanto os novos deputados, os deputados que foram reeleitos também, e também do governo do Estado, a nomeação. E eu vou conversar com o Paulo César Souza, que é um dos líderes do movimento aqui, para contar como é que está a situação e o que eles esperam do governo. Paulo César, fala para mim o que vocês estão pedindo para os deputados e também para o governo. A nossa manifestação aqui é uma manifestação pacífica, a intenção nossa é sensibilizar o governador para que nos dê a nossa nomeação e posse. Estamos aqui pacificamente, mas extremamente preocupados. O concurso vence dia 16 de fevereiro e até o momento não tivemos uma posição concreta do governo sobre o chamamento. São 354 pais e mães de família que estão aguardando a nomeação e posse desde o dia 17 de outubro. A maioria estão desempregados. Vocês já fizeram quais etapas desse concurso? Nós fizemos a prova escrita em 2014, nós fizemos o teste de aptidão física, se eu não me engano, em 2015. Nós fizemos os exames médicos, teste psicotécnico e, por último, agora o curso de formação, que foram 30 dias intensivos, manhã, tarde e noite. Foi do dia 17 de setembro ao dia 17 de outubro. Ou seja, tem mais de 100 dias que nós concluímos o curso de formação e até o momento o governo não sinalizou para nos chamar. Já teve alguém que foi convocado desse concurso ou não, ou vocês estão só aguardando ainda esse tempo todo? Negativo. Nenhum dos colegas foram convocados. São 354 pais e mães de família aguardando essa nomeação. Enquanto isso, falta agente penitenciário nas unidades prisionais do Estado, né? A situação não é das melhores. Nós temos a nomeação do dia 8 de janeiro de 260 contratos para reforçar o sistema. Então, a gente chega numa conclusão que existe a necessidade, que nós estamos preparados para assumir as nossas funções e a gente não entende o porquê que ainda não nos convocaram. Mas estamos aqui humildemente, pacificamente, tentando da melhor forma sensibilizar o governo para que nos convoque. Vocês não conseguindo e vencendo esse prazo, vocês pensam em entrar na justiça ou antes ou depois? Já existe uma ação civil pública que está em curso. Inclusive, a Defensoria Pública, no dia 21, agora de janeiro, solicitou a conclusão desse processo e provavelmente, dentro de poucos dias, o Ministério Público deva estar se posicionando com relação a essa ação civil pública. É certo. Muito obrigado pelas informações. Com imagem de Mignaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.